A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal eu sou o Ibi e sejam muito bem vindos aqui para uma nova série no canal The Last of Us Bom, isto é um filme É um filme é Isto é um jogo que eu sou sincero, eu nunca joguei já o tenho há bastante tempo na minha biblioteca mas nunca joguei lembrei-me de fazer agora porque brevemente como quem diz acho que já foi adiado novamente lá para o final do ano mas não interessa vai sair The Last of Us Parte 2 Isto saiu originalmente em 2013 para a Playstation 3 e depois saiu em 2014 remasterizado Portanto vamos ver como é que isto funciona na Playstation Pro Ora, eu vou avançando Portanto, eu ainda não fiz nada Isto é o... é DLC mas eu não tenho DLC depois Se eu gostar do jogo eu vejo isto vai estar em inglês com as legendas em português Portanto, vamos avançar The Last of Us novo jogo, estão a ver? Portanto, eu não fiz nada Isto imita-se em 12 capítulos o ideal seria... vamos para fácil o ideal seria fazer um capítulo por episódio mas eu não me acredito muito portanto... vamos ver, vamos ver, vamos ver eu não sei se isto é uma... um jogo cumprido, se não é faço a mínima ideia o DLC vamos, indo e vamos descobrindo juntos então, é assim? só espera não levar a... os direitos autorais por causa da música eu acho que o jogo baseia-se numa epidemia de zumbis ou carambas, né? não, 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 não acho que é isso, é, é isso no universo após apocalipse uma pandemia provocada por um... bom, vai ver é um virus qualquer portanto, é de zumbis eu ouvi falar muito bem do jogo agora não sei mas isto não avança oh caraca, estou aqui a perder tempo de gravação com isto para nenhum avançar é porque é assim? já está porque é que foi tanto tempo? por aquilo, mas bom notidog tom, tom, tom ouviu me, ele é o contrato ele é o contrato ele é o contrato, ok? eu não posso perder o trabalho eu sei eu compre... para falar isso em dia ok? para falar isso em dia ok, bon dia alle, good night hey scoot saia umas fenas de emprego, huh? Awww, que zira. Ficurado, sabe? Você gostou? Ana, isso é... É legal, mas eu... Eu acho que está ficando... O que? Não, não, não... Oh, haha. Você conseguiu o dinheiro para isso? Drogas. Eu vendi drogas hardcore. Oh, bom. Você começou a ajudar com a morgagem, então. Sim, você deseja. A música está fixa. Uma coisa assim, para calmo. Ah, baby girl. Boa noite, noite. Boa noite, noite. Sara, caramba, preciso pegar o seu pai no telefone. O Sr. Tommy, qual tempo é? Preciso falar com o seu pai agora. O Sr. Tommy? Olá? O que foi isso? Caramba, esqueci de dar isso a ele. Ah, dá para abrir. O que diz? Dear Dad. Ah. Querido pai, deixa-me cá ver. Nunca estás presente? Odeias as músicas que eu gosto. Detesto os filmes que eu gosto. Mas mesmo assim, consegues ser o melhor pai de todos os anos. Como é que és capaz? Feliz aniversário, papá. Beijo, Sara. Oh, so cute. Mais. Temos aqui mais no quarto. Nada, nada, nada. Rigorosamente nada. O telefone está morto. Muito previsível. Papá? Seu guardo pai? Não, casa bem. Tudo mal? O que diz jornal? Fico nas urgências nos hospitais na área. Aumento de 300% de vida e infecção misteriosa. A FDA amplia a lista de colheita contaminada. Antecipando jornal... Polícia, uma mulher louca como eu estou morindo. Oqui doqui. Vamos. Vamos. Papá? Ali tem luz, portanto é ser ali o quarto. Aqui não tem nada. Também não tem nada. Você está aqui? Parece que está conectado com a Naciona. Onde você está? Onde você está? Nós recebemos relatos que as vítimas aflicadas com a infecção mostram sinais de aumento de agressão e... Não deixem todos fora daqui agora. Há um link de fogo. Ei! Parece que há alguma emoção. Não deixem de sair daqui. Não deixem de sair daqui. O que foi isso? O que foi isso? Modo de fotografia. Vamos ajudar. O que é isto? Modo de fotografia. Voltar a interface. Opa, que ela está a ficar assustada! Em televisão, já deu o erro. Pas aqui de gasp ma. Não. Ok. O que está acontecendo? Há o telefone. Oito telefone. Onde você está? O que é que você me chama? Me chama... na minha volta. Está bem. Olha. O que é que você está? O que é que você está? O que é que você está? Não. Quem vai vir aqui? Não vá perto das ruas. Só... só estarei lá. Pai, você está meio que me assustando. O que está acontecendo? São os Coopers. Algumas não se sentem com eles. Eu acho que eles estão mal. O que é que é meio que ele está? O que é mesmo? O que é que é? Hoje. Jimmy. Jimmy, eu me acionarei. Não! 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 Você... você o atingiu? Sara. Algumas ontem. Sim, sim. Tem alguma coisa ruim acontecendo. E nós temos que sair daqui. Entende-me? Sim. Dê-me, vamos. Vamos. Ok. Onde você está? Você tem alguma ideia de o que está acontecendo lá? Eu tenho alguma ideia. Pai. Você tem sangue por você. Não é minha. Vamos sair daqui. Não é a maioria das pessoas que falam que você perdeu. Vamos, por favor, ir. Algum tipo de parasita ou algo. Você vai me dizer o que aconteceu? Mais tarde. Oi, Sara. Como você está pegando, garota? Tudo bem. Sim. Você ouviu a rádio? Sim, claro. Obrigado. Não há telefone. Não há rádio. Sim, nós estávamos ótimo. Antes de ir para o notar, não se escutou. Eles disseram que eles não iriam. Eles disseram que... Os armários colocam rádios na rua. Sem entrar em Travis County. Nós precisamos sair daqui. Vamos lá. 71. É isso aí, cara. Eles disseram que você está morto? Provavelmente muito. Eles encontram uma família em casa em casa. Tomy. Desculpe. Vamos, Tomy. Jesus, que isso aconteceu? Eles não têm certeza. Mas nós não somos a única cidade. A primeira parte deles é só o norte. Agora eles estão acontecendo sobre o norte. O norte. O norte. Essa é a farmá de Lewis. A farmá de Lewis. Eu espero que esse filho tenha conseguido isso. Eu tenho certeza que ele conseguiu. Você está morto? Não. Claro que não. Como você sabe? Eles disseram que são apenas pessoas na cidade. Nós estamos bem. Você não me ouve trabalhar na cidade? É certo, ele fez. Nós estamos bem. Confira-me. Tudo bem. Vamos ver o que eles precisam. O que você acha que está fazendo? Eu não me ouvi. Mas nós temos espaço. Ei. 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 Ei, não! Ei, sim. Ei. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei, não. Ei. Ei. Ei, não. E a sua mãe teve a mesma ideia. Estamos esperando aqui. Onde estão eles? Vamos sair daqui. Estou tentando. Oh não. Não podemos parar aqui. Eu não posso passar por eles. Eles estão atrás. Eles estão atrás também. Eles estão atrás também. Eles estão atrás também. Eles estão atrás. Espere! Olha lá! Ouch. Isto deve ter duído. Cadê? Ei! Ei! Volve aí, Cadê. Volve aí, Cadê. Ok, ok. Eu estou aqui, Cadê. Eu estou aqui, Cadê. Vem Meio, Cadê! Cadê! Papai! O que é? Meu leque fornece. Como soil? Coito. Vamos precisar correr! Meu Deus! Fica-nos segredi. Come on, Cadê. Estou tranquilo! Estou indo para o lado. Não! 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 Estou indo para o lado. Não! 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 Apenas o lado de você! Oh meu Deus! Não! Wow! Continua a correr! Esses pessoas estão no fogo. Não se veja, Sarah. Se veja comigo, baby! Por lá! Vamos sair daqui. Eu prometi. Não! Vem! 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 Tem muito! Vem! 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 Vamos lá! Ele está morto! Caramba! Estamos quase lá. Estamos quase lá, baby! Vamos lá! Vamos lá! Vem! 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 Não podemos sair daqui! Ele vai ficar bem! Vamos lá! Estamos quase lá! Vamos lá! wait! Father! Oxente! сх Targetionaj PETical! vence! Vence! Aurélio! Não, não! Vence! 為us! É de vídeo! P ti? Vence! Veus! Ai 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 Alguém, nós temos apenas entrado pelo inferno Ok, nós apenas precisamos... Oh porra Por favor, não Ai, já foste Oh não Sarah Oh man, a vida foi almojada Eu sei, baby, eu sei Oh, meu Deus Escutei-me Eu sei que isso é ruim, baby Se você estiver bem, baby, deixe comigo Ok Eu quero pegar você Eu sei, baby, eu sei que isso é ruim Vamos, baby, por favor Eu sei, baby, eu sei Sarah Baby Uma miúda morreu Baby Oh Não faça isso para mim, baby Não faça isso para mim, baby Vamos Não 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 Por favor Por favor, por favor Por favor, não Por favor, não O último E agora? Isso era só o prologue? O número de mortos confirmados Passou 200 O governo Houve um estado de emergência Houve hundas e hundas Deixas Deixas Panicas Deixas 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 Deixe Deixas 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 Guindigas Da dica Uma Deixas Deixas Suponho que o primeiro capítulo já tenha acabado. Verão, se dá mar. Quanto anos depois? Quase passaram 20 anos. O gajo está com um ar mais velho. Estou vindo! Como foi o seu dia? Quer uma? Não, eu não quero uma. Eu tenho algumas notícias interessantes para você. Onde você estava, Tess? Distrito do Sul. Ei, nós tivemos uma peça para fazer. Nós? Nós tivemos uma peça para fazer. Sim, bem. Você queria ficar em casa, não lembra? Então, eu vou pegar uma dúvida. O, ah... O negócio foi para o lado e o cliente fez com a nossa pílula. É isso mesmo? O negócio foi sem uma peça. Nesse cartão de rádio que durou uns alguns meses. É fácil. Você quer explicar isso? Eu estava no caminho de volta aqui, e eu fostei por esses dois assholes, ok? E, sim, eles tiveram alguns bons pontos, mas... Olha, eu consegui. Dê-me isso. Estão esses assholes ainda com nós? Isso é engraçado. Eles descobriram quem eles eram. Sim, olha, eles eram alguns de ninguém. Eles não importam. O que importa é que Robert lhe enviou. O Robert? Ele sabe que nós estamos atrás dele. Ele pensou que ele vai nos pegar primeiro. Esse filho de uma pílula é inteligente. Ele não é inteligente. Ele não é inteligente. Eu sei onde ele está escondendo. Como você faz. O velho de casa na área 5. Não sei por quanto tempo. Bem, estou pronto agora. Sim? É o que eu posso fazer agora. Ok. Ok, 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 ok. Então... Terceira zona de quarentena. Portanto, aqui começa o capítulo 2. Acho eu. A gente vai se despachar. Mas vai ser no próximo episódio. Este vai ficar por aqui. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. E já sabem. A gente vê-se no próximo, ok? Boa! Tchau, tchau.